Fala você que é tricolor, fala você que não é tricolor e veio aqui ver esse vídeo pra dar risada ou simplesmente pra entender, dizendo devolvo o meu rival. É meu amigo, não tem jeito. Enquanto o Leco não sair da presidência do São Paulo, levar junto com ele raí, pássaro, galinha, tudo que tiver que levar, meu amigo, não vai ter jeito. São Paulo não funciona. Fernando Diniz, você não serve pra ser técnico de São Paulo. Todo respeito com seus trabalhos lá, mano. Acho que é muito legal. Fora do meu São Paulo, meu amigo. Não dá certo. Olha o time que o São Paulo entrou em campo hoje pra enfrentar o River Plate. Falta alguém entrar lá. Cadê o Lugano, pelo amor de Deus? Esburrai a olho e dá tantos... Tapa na cara, meu amigo. Um desses caras que tá lá do Diniz. Mano, o cara fica na beira do campo. Diniz, me perdoa se eu estiver falando isso. Sei que você pode ter família, pode estar chateando. Meu amigo, você é um derrotado. Sua cara mostra derrotado, Diniz. Me perdoa se eu falar isso, meu irmão. Talvez você não aguente o peso da pressão de ser treinador de São Paulo. Você pode ser um cara gente fina, pode ser um cara legal, mas não é pra ser treinador de São Paulo. Futebol Clube é muito grande pra você, meu irmão. Me perdoa. Olha, gente. Falando dos jogadores. Vou falar de quem entrou em campo hoje. Não vou falar de outras coisas. Olha o time, olha o jogo hoje. Primeiro eu vou falar quem entrou em campo, depois a gente fala sobre como que o time tava jogando. O Volpe. Não vou nem culpar o Volpe nos gols que ele tomou. Sei que ele falha de vez em quando em clássico e tudo mais. Mas enfim, o Volpe também já salvou o time em algumas oportunidades. Enfim, não é um goleiro espetacular, mas pro nível do time do São Paulo, o Volpe tá ótimo. Pela direita hoje, por incrível que pareça, o Igor Vinicius tá tão mal que o Juan Fran hoje foi bem. A gente viu o Juan Fran hoje indo pra cima, driblando, enfim, jogando a bola na área daquele jeito dele. Mas ele recompõe um pouco a marcação ali, enfim. O Juan Fran hoje foi bem. Não é o melhor lateral direito do mundo. Se a gente já tivesse, pelo menos no time, algum lateral que fosse espetacular, algum lateral que já ganhou o prêmio de melhor lateral direito do mundo, lateral de seleção brasileira, mas a gente não tem um lateral no time nesse nível, entendeu? Então, beleza. Juan Fran, ok. Afinal, a gente não tem o melhor lateral direito no time, né? E aí a gente tem uma zaga que, enfim, não dá. O Diniz fica insistindo, batendo cabeça com o Diego e o Léo. Pô, que fritando. O Léo não é bom na lateral esquerda. É um lateral até que honesto, pra clube menor. Mas na zaga não dá, Diniz. Tá achando que é o Alaba, quer inventar. Pelo amor de Deus, Fernando Diniz. E aí, meu amigo, ao invés dele pôr o Bruno Alves ali, ou de repente, pô, não, vou fazer melhor, sabe? Vou deixar essa zaga, mas vou pôr o Luan pra proteger aqui a zaga. Ele não põe o Luan pra proteger a zaga. Ele monta um time horrível. O meio campo que não dá. Não dá pra você ter o Hernandes com obrigação de marcação. Se você quer ter o Daniel Alves no meio, já vou falar disso. Ele não pode ter uma obrigação de marcação muito alta ali, entendeu? De descer até onde ele vem ali pra sair o jogo. Ele não tá lá no meio depois. Ah! E aí vem o Reinaldo. Peladeiro. O Reinaldo não dá. Ah, mas o... Não! O Reinaldo não é lateral pro São Paulo. Foi bem na Chapecoense. Foi bem na Ponte Preta. Fez um bom ano lá com a Gui. Não dá. Reinaldo não é lateral pro São Paulo. Se você insiste que o Reinaldo é lateral pro São Paulo, eu vou te lembrar de uma coisa. O São Paulo teve pela esquerda laterais, meu amigo. Excepcionais. Eu vou falar os nomes mais recentes aqui pra você, pra ver se ilumina a sua cabeça. Sabe quem fazia a esquerda no São Paulo? Olha, eu sinto saudade do Júnior. Eu sinto saudade do Richardson pela esquerda. Sinto saudade até de quando o Jorge Wagner fazia a esquerda no São Paulo. Mas o Reinaldo não dá. Pardão, 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 Monami. Não dá. Não é possível que esse cara jogue no São Paulo. Aí você tem ali o meio de campo. Tietê, Tietê é morto. Tietê não acerta nada na frente. Não defende nada atrás. Ele não sai jogando porque ele não arma o jogo pra ninguém. Lá na frente ele não dá um chute no gol. A minha pergunta é, pra que serve o Tietê? Sabe pra que serve o Tietê? Serve na música do Gustavo Lima pra fazer vão. Tietê, tietê, tietê. No São Paulo não serve. Ruim, ruim. Vai embora. Não serve aqui. Não jogue em nenhum time grande. Não joga esse cara. Não joga. Não tem futebol pra jogar num time grande mais hoje. Essa bolinha murcha dele. Aí você tem o meio de campo. Hernandes. Hernandes, muito obrigado a tudo que você fez pro freta. Tchau. Não dá mais. Não dá. O Hernandes não rende mais. Se quiser que o Hernandes renda, tem que colocar o Hernandes como aquele meio armador que não precisa marcar ninguém. Hernandes, não é pra marcar. Não é pra fazer sombra. Pega a bola e dá o tapa. Pega a bola e dá o tapa. Mas ele não consegue nem acompanhar a jogada. Tá em outro ritmo. Hernandes não dá. Hernandes, muito obrigado. Hernandes, vem cá. Vira diretor aqui. Vem ser um assistente técnico. Qualquer coisa. Mas aqui no campo não dá mais pro Hernandes. Pô, não é possível que só eu tô vendo isso. A torcida tá vendo isso. E não tem um fela da gruta lá dentro que pode falar isso. Tá de sacanagem, pô. O Daniel Alves, que não serve pra nada no meio campo. Desculpa falar voluntarioso nos primeiros 15 minutos e depois se perde. Se perde porque ele tem que fazer uma função que não dá. O Diniz pede pra ele vir aqui buscar a bola pra sair armando o jogo. Não dá, papai. Não dá. Não dá. Porque se você quer usar o Daniel Alves participativo lá na frente, ele tem que tá pra receber a bola desse lateral esquerdo que você colocou pra armar o jogo ali atrás. Não pode recuar o volante. Faz sentido, Diniz. Desculpa. Não faz sentido. Eu não vejo nenhum outro treinador fazer esse idiotice. Ninguém faz isso. Só o Diniz, inventor da bola, que nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada. Não ganha para o ímpar, caralho. Não ganha para o ímpar porque quer pôr 7. Faz assim que as outras mãos põem 7 no para o ímpar, quer só pôr 2 ou 1. Quer inventar. Não tem condição. Aí você tem o Igor Gomes, que não dá. Um cansado moleque com 19 anos. O que acontece, pessoal? Ele tem 30 namoradas. Entra em campo morto, 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 morto. Corre um pouquinho, daqui a pouco dá um passe. Já não tem mais perna. É morto. Quantos quilos pesa essa bola pro Igor Gomes? Não dá. Morto. O Vitor Bueno? Quem inventou esse cara? Quem é que elogiu? Não. Vitor Bueno, pelo amor. Uma tirissa. Uma carniça. Vitor Bueno. Pode ser um excelente pai, marido, irmão. Pode ser um filho bom. Mas jogador de futebol. Desculpa, Vitor Bueno. Você não era o Pablo. Eu quero ver quem prova que o Pablo é melhor que o Trelles. Não é. O Pablo não é melhor que o Trelles. O Pablo não é melhor que o Trelles. O Pablo é horroroso e ele é igualzinho o Trelles. O Trelles é ruim e tudo mais, mas o Trelles corre ainda. O Pablo não é melhor que o Trelles. Mas vocês acreditam nessa ladainha de que Pablo, Pablo, Pablo pagou caro que só pega. Tomou uma chulapada do Atlético Paranaense. Mais uma que o Atlético Paranaense aplicou na galera. E tá aí, ó. Pablo, morto, cansado. Não vai pra lugar nenhum. Difícil. Você vê o Brenner entra. Entra bem. Você vê aí quem entra. Consegue ajudar. O menino Paulinho Boia entra. Funciona. O Diniz põe o Toró. A molecada é voluntariosa. A molecada vai correr, mas não tem como. Não tem esquema tático. O time é perdido. O Diniz tem que sair ontem. Esse negócio de que a diretoria vai só até o final do ano. Não vai trocar o treinador. Tira. Não deixa ninguém lá, não, pô. E deixa o Lec escalar o time. Já tá na bosta mesmo. Lec, escala o time. Mas não tem condição de jogar esses caras. Esses caras não podem continuar no São Paulo. Fora. Fora. Essa camisa aqui. Essa camisa aqui é pesada. Vocês contratam jogador que não sabe nem onde fica a camisa. Vocês lembram? Aqui, ó. O jogador tentando belgar o escudo aqui. Beijar o escudo aqui. Meu amigo, a camisa tá aqui, ó. O escudo é aqui. Esses caras não sabem nem onde fica. Pergunta pra esses caras. Pergunta pra esses caras. Qualquer coisa sobre o título, o tricampeonato brasileiro do São Paulo, eles não sabem. Pergunta pra esses caras. Pra quem que o São Paulo foi eliminado em 2002 no Brasileirão, quando tinha a melhor campanha. Esses caras não sabem. Não sabem. Esses caras não estão nem aí. Esses caras não respeitam essa história. Essa camisa aqui, ó. Um bando de canela seca. O que quer vir dizer que é jogador? Enfim, torcida. Se o Diniz não sair, se o Leco, enfim, conseguir continuar de qualquer forma na diretoria, dar continuidade, qualquer coisa que tá aí, São Paulo vai se tornar um Botafogo. Um Fluminense. time sem expressão no Senado. Tá ali só pra competir. Não vai ganhar nada. E a torcida tá revoltada porque ainda é acostumada com título e vitória. Mas, ó. Desacostume-se a isso. Isso não vai acontecer de novo.